Quando se fala em violência contra a mulher, muitos acham que se resume a chutes, tapa, empurrões e por fim o feminicídio. Mas antes da violência física, é dado início a violência psicológica, que geralmente é silenciosa e traz inúmeros danos à mulher. A gente fala que é um ciclo, ele começa com agressões verbais, com insultos, xingamentos, até com proibições. Mas sempre aquela questão de quando a mulher se impõe, quando a mulher tem uma opinião, o homem, pelo seu machismo, pelo patriarcado, acaba não aceitando isso de forma, digamos que tão amigável. E faz com que isso se transforme em uma coerção, se transforme em algum tipo de agressão. Seja verbal, seja psicológico, seja comportamental, até de forma sutil, que vai se transformando, vai migrando, vai, digamos que se agravando por uma violência física. No início, é muito comum o abuso psicológico ser confundido com o cuidado, e as cenas de ciúme serem consideradas como demonstrações de amor. Porém, é necessário ficar em alerta, porque pode ser sinais de posse. Ciúme é algo que, algumas pessoas falam que um pouquinho faz bem, mas na verdade o ciúme é uma manifestação de posse. Então, se a gente tem a ideia de que a pessoa é uma posse nossa, o relacionamento já está indo para um caminho errado. Porque nós não podemos acreditar que nós temos posse de alguém. O ciúme é um sentimento que, às vezes, é inerente do ser humano. Então, a gente pensa que a pessoa pode estar distante, que pode estar se colocando em uma situação que a gente vai perdê-la, digamos assim, e temos reações não tão pensadas. E isso faz com que, como você falou, evolua para um comportamento que seja destrutivo para a relação ou um violento. Quando uma mulher é vítima de algum tipo de abuso, seja psicológico, sexual ou patrimonial, muitas vezes ela tem dificuldade de deixar esse ciclo vicioso. Por isso que é necessário o fortalecimento das redes e também o tratamento psicológico para ajudar essa mulher a sair dessa situação. Cada órgão ajuda como pode, cada órgão desenvolve o seu trabalho, encaminha e entra em parceria. Esses dias a gente tem conversado bastante com o pessoal do CREAS, fora a Casa das Marias, que é incontável às vezes a nossa ligação para atender as mulheres. Mas, como está tendo muita medida decretada pelo plantão judicial, então já vem a questão de não só a polícia militar acompanhar, como o CREAS, na assistência de alimentos e questão de terapias com psicólogos e tudo mais. Mas sempre juntos. É necessário que haja uma rede de apoio, é necessário que haja uma grande força de vontade, principalmente tratamento. Porque envolve, esse abuso envolve uma quebra de saúde emocional. Não se trata apenas de, eu vou conseguir fazer isso porque eu acredito. Não, é necessário um conjunto de fatores socioambientais que compõem a sua vida, trabalho, religiosidade, amigos, vida social e, principalmente, buscar ajuda psicológica e, às vezes, até psiquiátrica. Em Balsas, as vítimas de qualquer tipo de abuso podem contar com uma rede de apoio composta por diversos órgãos, como o Ministério Público, Delegacia Especializada da Mulher, Casa das Marias e a Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha, em específico, é para dar apoio e uma certa assessoria às mulheres que sofrem violência doméstica que possuem medida protetiva. A gente faz um acompanhamento com elas, dependendo da situação de cada uma delas, como questão de recorrências de quebra de medida ou de insistência do agressor procurá-las ou procurar alguém da família ou testemunhas. E aí a gente faz o acompanhamento, dando os suportes necessários e os que a gente consegue agilizar para que elas consigam, tanto a medida, quando ela ainda não tem, e que elas querem fazer o requerimento da medida protetiva. Aí encaminhamos para a delegacia, a delegacia encaminha para o MP, MP, para o TJ. Então, é um processo de rede. Todos nós temos que trabalhar em rede e sempre estamos ligados a algumas instituições ou organizações que tomam de conta das mulheres que realmente necessitam, porque toda mulher que sofre violência doméstica, principalmente a psicológica, ela necessita, sim, de cuidados e de acompanhamentos. E agora, em Balsas, está sendo trabalhado o projeto Ressignificar, que tem como objetivo ter uma coerção entre diversos órgãos, em conjunto com os homens que foram agressores, para tentar ajudá-los com a ajuda psicológica, para que eles não voltem a cometer nenhum tipo de agressão. Aqui em Balsas, a gente já tem iniciativa de justiça restaurativa, que é um grupo reflexivo Ressignificar, que é pela promotoria, nós temos uma equipe que já está trabalhando, atuando com esses homens que são encaminhados para a gente, que são agressores, e dentro desse grupo a gente já faz essas dinâmicas, esses encontros, com que a gente faça uma reflexão sobre masculinidades, sobre o comportamento, sobre violência, e principalmente Ressignificar o que é uma relação, o que é estar dentro de uma relação com uma pessoa. Isso é muito importante, porque dentro de Balsas a gente vai conseguir, a médio e longo prazo, ter uma mudança efetiva dentro desse ciclo de violência que a gente busca tanto, porque não se trata só de cuidar da vítima, é também olhar para esse agressor para ele entender que ele não pode ser reincidente dentro desse ciclo de violência.